Hoje meu coração sentiu saudade de você Com lágrima no olhar eu queria te ver Mas você não está aqui mais Mas te trago em mim a mente e coração E no porta-reclado eu mato a solidão Mas te trago em mim Te amo Te amo Você está em mim Você está em mim Te amo Te amo Você está em mim Você está em mim Pra sempre eu Te amo Hoje meu coração sentiu saudade de você Com lágrima no olhar eu queria te ver Mas você não está aqui mais Mas te trago em mim a mente e coração Eu no porta-reclado eu mato a solidão Eu te trago em mim Te amo Te amo Você está em mim Você está em mim Você está em mim Eu te amo 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 Pra sempre Eu te amo Eu te amo Você está em mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo